Vamos até Campo Grande com o Matheus Adriano, que traz os destaques dessa manhã lá na capital. Isso porque vai ser o trânsito, agora vai começar também a utilizar aí drones para fiscalização. É esse o destaque, Matheus, bom dia. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. O batalhão de trânsito da Polícia Militar vai começar hoje a inclusão desses drones na fiscalização do trânsito aqui na capital. Ontem seria feito o primeiro voo desses drones, mas o tempo fechado impediu a ação que foi adiada para hoje e daqui a pouquinho, por volta das 8 horas da manhã. Nesse primeiro momento, as ações serão realizadas em caráter educativo e com foco nos principais pontos que são considerados mais sensíveis da cidade, como áreas de grande concentração tanto de veículos quanto de pessoas e também áreas escolares. A ideia é orientar a população sobre essa nova forma de fiscalização para que na próxima semana, a partir do dia 8 de abril, então, já comecem as autuações. O objetivo da fiscalização com o auxílio dos drones é reduzir o índice de acidentes e mortes no trânsito. Então, ele flagrando as principais infrações que ocorrem aqui na capital, como avançar o sinal vermelho, mexer no celular enquanto dirige o carro. Essas principais infrações vão ser fiscalizadas por esses drones. Esses primeiros três meses, de 2024, de janeiro até março, 10 pessoas já morreram vítimas de acidentes nas ruas aqui da capital, sendo 7 motociclistas. Agora, então, a inclusão dos drones é mais uma medida para tentar conter esses números. Recentemente já foi realizada a operação entrega segura, agora vem mais um aliado na fiscalização. A gente espera que isso ajude a diminuir o número tanto de acidentes quanto de mortes, que a gente finalmente possa ter um trânsito mais seguro aqui na capital, Israel. Com certeza, Matheus Adriano, não só é na capital, como aqui em Três Lagoas também. A gente precisa e carece de ter um trânsito mais seguro. Obrigado, Matheus. Um ótimo dia para você. Um bom trabalho.